Olá a todos! Nesta aula nós iremos inserir as cenas e as vistas do closet e do sapateiro. Então, primeiro nós vamos fazer a cena com a opção de porta de vidro. Então, nós vamos vir aqui, dessa mesma forma que está posicionada aqui. A gente vai vir visualizar a animação e adicionar a cena. Depois, a gente vai lá na Layer, nós vamos tornar visível a porta branca. Então, a gente vai ocultar aqui a porta de vidro e vamos tornar visível a porta branca. Então, vamos procurar aqui, a porta branca, vamos tornar visível. E pronto! Daí a gente vai vir aqui e visualizar a animação e adicionar a cena. E quando eu for vir aqui para a cena 1, ele vai aparecer a porta de vidro. Quando eu for vir aqui para a cena 2, ele vai aparecer a porta branca. Agora, nós vamos fazer uma outra cena, olhando agora aqui para o sapateiro, tá? A gente vai vir aqui e olhar o sapateiro. Deixa eu ir um pouco inclinado, assim mesmo. Posiciona a câmera aqui da forma que você achar melhor. Depois, a gente vem aqui, olha, visualizar a animação, adicionar cena. Depois, a gente vai selecionar só as portas. Vamos ocultar as portas. Olha só, eu ocultei ali uma... A gente ocultou uma prateleira, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, eu vou vir em Reexibir o último. Vou ter que Reexibir de novo o último, né? Porque foi antes, eu vou Reexibir tudo. Tá? Então, eu vou selecionar só a porta. Eu vou ocultar... Olha só, eu vou ter de novo ali. Vou vir aqui, eu vou ocultar só a porta. Pronto, agora sim. Eu vou vir aqui, visualizar a animação. Eu vou adicionar uma cena. Agora, quando eu for vir para a cena 3, vai aparecer a porta. Quando eu vou vir na cena 4, vai desaparecer a porta. E agora, nós vamos fazer as vistas aqui do Closet. O Closet, ele tem um problema que ele é muito estreito, tá? Então, eu não consigo colocar a câmera aqui dentro. Olha, ele vai fazer uma vista legal sem tampar, tá vendo? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma vista olhando aqui de cima, tá? Vou colocar uma vista superior aqui. Você pode posicionar aí a sua câmera da forma que você achar melhor. Vou colocar aqui, olha, pronto. Posicionei a câmera. Agora, a gente vai fazer uma vista aqui superior do Closet, tá? Então, eu vou vir aqui, visualizar, animação e adicionar uma cena. E agora, para eu conseguir enxergar ali dentro, a gente vai utilizar aqui os planos de sessão. Então, eu vou selecionar aqui um plano de sessão. Eu vou colocar aqui, olha, nesta parede aqui. Eu venho aqui, olha, seleciono ele, tá? Até ele ficar azul aqui, ele precisa ficar azul. E eu consigo movimentar ele. Eu venho aqui, olha, eu tenho em mover. Vou movimentar ele e colocar aqui numa posição que eu consigo enxergar. Tá? Depois, eu posso até vir aqui, olha, visualizar o plano de sessão. Eu vou contar ele. Aí, eu tiro o plano. Eu não quero ficar visualizando o plano de sessão. Aí, eu consigo fazer a cena aqui do Closet, tá? Olhando por dentro do Closet, nessa vista. Então, eu vou vir aqui, olha, visualizar a animação e adicionar cena. Ele vai me perguntar se eu quero... O que eu quero fazer com essa mudança, tá? Eu quero salvar essa mudança com um novo estilo. Então, eu vou selecionar essa primeira face, tá? Eu não posso deixar aqui não fazer nada, porque senão ele vai alterar todas as outras cenas. Aqui, eu vou criar uma cena. Agora, olha só, quando eu vou para a cena 5, ele aparece tudo. Só que ele vai ficar aparecendo esse plano aqui. O que eu tenho que fazer? Olha, eu tenho que ir em todas as cenas, olha, plano de sessão. Eu vou contar. Eu vou clicar com o botão direito e eu vou atualizar. Quando eu for salvar como um novo estilo. Eu vou lá no 4. A mesma coisa. Olha, ele vai aparecer aqui o plano. Apesar dele estar bem fraquinho, olha, mas vocês podem ver que tem uma diferença. Então, eu vou vir aqui e visualizar. Plano de sessão. Clicar com o botão direito e atualizar. Então, eu vou fazendo isso em todas as cenas, ok? E agora, a gente pode voltar lá na cena 6, depois de ter atualizado todas as cenas. Nós vamos, na realidade, eu vou aqui para a cena 5. E daqui, eu vou fazer mais uma cena. Vai ser a cena olhando por esse outro ângulo. Então, eu vou vir aqui, olha, eu vou colocar o plano de sessão aqui. Eu venho aqui e seleciono o plano. Eu venho movendo ele e vou movendo ele até onde eu quero e dê para eu enxergar bem ali. Tá? Depois eu vou vir aqui, olha, visualizar os planos de sessão. Eu vou ocultar todos os planos de sessão. E eu vou posicionar aqui a câmera de uma forma que eu consiga enxergar o closet, né? Eu consiga enxergar bem o closet. Então, aqui eu tenho essa vista aqui. Pronto, assim tá bom. Eu vou vir aqui, olha, visualizar a animação para adicionar cena. Pronto. Então, agora, olha, quando eu for, quando eu quiser ver todas as cenas, por exemplo, eu posso vir aqui, olha, o clube. Eu parto aqui de cima, eu tenho uma visão de cima. Depois eu venho aqui, olha, para a cena 7, que é olhando aqui de trás. Depois eu vou ali para a cena 6, que é olhando aqui uma outra vista. Eu tenho uma vista também enxergando aqui o sapateiro com a porta aberta. Eu tenho essa mesma vista com a porta fechada. Depois eu tenho aqui, olha, olhando o painel, né, essa divisória que eu tenho aqui do dormitório com o closet, com a porta branca. Eu tenho também essa opção com a porta de vidro, ok? Nesta aula, nós vimos como inserir todas as cenas aqui dos nossos modelos. Vimos também como inserir as vistas utilizando os planos de sessão. Espero que vocês tenham gostado do curso e aguardo vocês para os próximos. Valeu e até mais! Valeu e até mais!